Oi, meus amores! Aulinha da Escola da Inteligência hoje e dia 26 do 6 de 2020, sexta-feira. Bom, meus amores, nessa aula nós continuaremos falando sobre a autoconfiança, um tesouro precioso. E vamos continuar com a história do macaco Totó. Então, vamos ouvir a parte 2 da história. Abram o livro de vocês aí na página 171 e peçam a ajuda ou da mamãe, do papai, quem tiver aí do seu ladinho te ajudando, pra ir acompanhando as ilustrações com a história, tá bom? Espero que gostem, escutem aí e prestem atenção. Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança, um tesouro precioso. O macaco Totó, aprendendo a ter autoconfiança. Parte 2 Totó, que não havia dormido, levantou da cama às 6 horas da manhã e foi logo acordar sua irmã, sua mãe e foi correndo até a casa do pai acordá-lo também. Acordem todos! Chegou o dia da competição! Quero todo mundo lá torcendo por mim! Vamos logo, pessoal! Não podemos atrasar! Eu quero ver toda a minha família me aplaudindo! Vou procurar cada um de vocês na hora da prova e ver se estão batendo palmas e torcendo para mim! Calma, meu filho! Seu pensamento está muito acelerado? Assim você pode se prejudicar! Estaremos lá! Mas não procure por nós! Concentre-se em você e na prova! Fique tranquila, mamãe! Sou o macaco Totó! O mais bonitão! O mais espertão! Bililim Balalão! Totó, de tão ansioso, foi antes de seus pais para o lugar da competição. Chegou primeiro que todo mundo ficou ali esperando, esperando. Esperou umas duas horas até que a Ararajuba chegou e como juiz oficial tinha que ser a primeira a chegar. Nossa, Totó! Como você chegou cedo! A competição ainda vai demorar mais uma hora para começar! Não tem problema, Ararajuba! Eu não me importo em esperar! Quero mesmo é ganhar! E a torcida que escolhi vai me dar a maior força! Não espere por torcida, Totó! Confie em você! É você quem irá competir! Por mais que sua família te ame e te incentive, só você poderá passar por esta prova! E por qualquer outra prova de sua vida! Mas Totó nem ouviu! Pois já estava observando se seu pai, sua mãe e sua irmã estavam entre os bichos que vinham chegando. Onde estão eles? Onde estão eles? Totó começou a bocejar e a se espreguiçar. Começou a sentir o seu corpo todo dolorido. Os braços ficaram pesados. Começou a cochilar em um galho. De repente, levou um susto e quase caiu da árvore ao ouvir Ararajuba anunciar. Para esta prova de salto à distância no cipó, orgulhosamente apresento os concorrentes! Macaco Totó, o sagui Tico Mico e o esquilo Kiko Atenção! Competidores em seus lugares! Preparar para a largada! Totó, ainda meio sonolento, dirigiu-se para a linha de largada. Apesar de já estar pronto para a largada, ficava olhando de um lado e de outro, procurando seu pai, sua irmã e sua mãe. Concentração! Um, dois, três e já! Tico Mico e Kiko arrancaram juntos. Mesmo sendo surdo, Tico Mico observou atento a bandeirada da juíza e não perdeu tempo. Mas Totó, procurando sua família, atrasou-se, saindo pouco depois dos outros dois concorrentes. Ih, 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 até que enfim achei minha família! Meu pai está no canto da direita! Minha mãe no canto da esquerda, junto com minha irmã! Tico Mico e Kiko corriam concentrados, enquanto Totó corria meio atrapalhado, tentando dar tchauzinhos para todos que conhecia na plateia. E assim, dando tchau para um lado e para o outro, e cansado pela noite mal dormida, Totó acabou chegando em último lugar. Puxa vida! Não estou acreditando nisso! Perdi a competição! Para surpresa geral, quem chegou em primeiríssimo lugar foi Tico Mico, o sagu e surdo! O fato foi que, por não ouvir, concentrou-se totalmente vencendo aquela prova. E você, meu querido amigo, tem superado as suas dificuldades? Bom, pessoal, essa página aí do livro de vocês, que está em branco, podem colorir, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre a história, então. A probia vai fazendo as perguntas, e vocês vão conversando aí com a família de vocês sobre o que vocês acham. Por que Totó queria tanto ver sua família durante a prova? Por que era tão importante a presença da família para a competição do Totó? Hum, será que eu me prejudiquei por não ter dormido durante a noite, direito à noite? Dormir mal à noite é ruim para a nossa saúde. Por quê? Por que que dormir mal é ruim para a nossa saúde, pessoal? O Totó se prejudicou, então, não dormindo direito durante a noite? E aí? O Totó ficou ansioso e com medo de nós não irmos à competição, torcermos por ele. Por isso, não dormiu, ficou sofrendo antes da hora. Vocês acham que esse comportamento ajudou ou prejudicou o Totó na hora da prova? Por quê? Pessoal, o Totó, ele estava preocupado com uma coisa que nem tinha acontecido ainda. Ele já estava sofrendo com um acontecimento que nem tinha acontecido. Isso é uma atitude saudável? Eu não sei do que vai acontecer depois. Por que que eu estou sofrendo antes da hora e se nem aconteceu ainda? Vamos deixar para sofrermos ou para ficarmos felizes quando as coisas acontecerem. A gente não precisa sofrer nem antes e nem depois. A gente curte o momento. Então, vamos esperar com calma as coisas acontecerem. Bom, e aí então, a atividade de hoje é... Oi, amiguinho! Sabe por que eu me tornei um herói? Porque venci minhas dificuldades. Sou o Super A. E eu também! Uma menina inteligente para superar as minhas limitações. E você? Quer ser um herói? Quer ser um Super A? Bom, meus amores, o Tico Mico, ele era surdo e mesmo assim ele conseguiu focar e se concentrar tanto na prova que acabou vencendo. Então, ele superou a dificuldade dele de ser surdo e conseguiu vencer a prova. E aí? Pensem numa dificuldade que vocês querem superar e façam um desenho bem bonito de vocês vestidos de Super A. superando a dificuldade de você. Ah, Probi, eu tenho dificuldade em esperar as coisas. Ah, Probi, eu tenho dificuldade em ter paciência, eu tenho dificuldade em me concentrar, eu tenho dificuldade em dividir os meus brinquedos. Qual que é a sua dificuldade? Pensa na dificuldade, faz um desenho bem bonito de você, vestido de Super A, vencendo essa dificuldade. Bom, e aqui vocês têm que colar uma foto sua com a máscara de Super A que a gente preparou lá na sala de aula. Se você não tem mais essa máscara de Super A, usa a máscara que a Probi mandou lá no grupo, tá bom? Tem uma máscara para você decorar do jeito que você quiser de novo. E aí pede para a mamãe e para o papai tirar uma foto e colar aí. Tá bom, meus amores? Bom, Então essa foi a nossa aula da Escola da Inteligência. Um beijão, bom final de semana e até a próxima!